como desinstalar um programa no windows 10 você vai até aqui onde tem essa barrinha para pesquisar dá um clique e vai digitar painel de controle só digitei painel já apareceu a opção painel de controle da dois cliques e ele vai abrir o menu parecido com o antigo windows 7 vamos aqui em desinstalar um programa dá um dois cliques e agora você vai escolher o programa que você quer desinstalar irei desinstalar aqui um que eu baixei para baixar vídeos do youtube vou procurar ele aqui e você vai ver que o procedimento é bem simples e bem fácil e aqui ó você vai clicar em qualquer um que você quiser por exemplo esse dá dois cliques ao dar dois cliques vai aparecer essa opção ó desinstalar ou alterar você clica assim e ele vai desinstalar se essa dica te ajudou se inscreva no canal ative o sino das notificações eu vou ficando pela aqui um abraço a todos josael celulares